Apresentador ataca desembargador em programa e é demitido pela Jovem Pan. A direção da casa está pedindo uma retratação ao desembargador Ailton e eu não vou fazer. Tá? Eu deixo claro aqui, eu não vou fazer uma retratação a uma pessoa que ganha dinheiro público, livra um pedófilo e ainda chama a vítima de 13 anos de idade de vagabundo. Eu me nego a fazer. O bom humor reinou até essa notícia, porque eu falo de criança, acabou comigo. Agradeço a sua audiência e espero que amanhã eu volte para cá às 14 horas. Tiago Pavinato foi demitido pela Jovem Pan nesta terça, dia 22, durante a apresentação do programa Linha de Frente. O jurista ignorou orientações da direção e se recusou a pedir desculpas para o desembargador Ailton Vieira, do Tribunal de Justiça de São Paulo. O apresentador ofendeu o magistrado por conta de uma decisão que inocentou de uma acusação. O comentarista Rodolfo Maris, que chorou ao comentar o caso no Ao Vivo, também foi desligado. A demissão foi confirmada em uma nota enviada pela Jovem Pan ao site Notícias da TV. O apresentador Tiago Pavinato e o comentarista Rodolfo Maris cometeram excesso em suas participações e recusaram a orientação de realizar, ao término do programa Linha de Frente, uma responsável retratação em virtude do ocorrido. A direção do canal decidiu pelo desligamento dos profissionais. Diz o comunicado. A direção do canal de Justiça de São Paulo.